Deixa-me reposicionar os chakras. Pronto. Estão aqui reposicionados. A questão é, tu pegas num livro, pagas o livro e depois, ou melhor, antes de pagar até, pelo que tu me estás a dizer, tu lees a última página. Foi o que tu disseste. Explica-me o processo. Não há explicação. Estás a te dar uma introdução enorme e eu não te vou saber responder. Qual é que é a vantagem? Porque tu lees a última página e tu não fazes a mesma ideia do que é que se está a passar. Tu lees a primeira página e a personagem principal é a Alice. Depois lees a última página e, sei lá, tem o coelho branco e tem a rainha e está a acontecer isto. Tu não sabe o que é que se está a passar. Tu pensas, como é que nós fomos daquilo parar aqui? Gosto, ué. E depois, enquanto estás a ler o livro, começa-te a introduzir personagens e diz, ah, este é tal, dali atrás. Ah, isto agora faz sentido. Mas enquanto estás a ver, assim pode-te acontecer, estragares o twist final, se existir. Pode acontecer que, por exemplo, uma personagem inicialmente é fraca ou é super poderosa e depois no fim tu vês uma morte de uma personagem. Tipo, ou então pode ser a Alice... Por que isso não acontece? Olha, ouve. Pode ser assim, a Alice observa o jazigo do Carlos que roubou o pão da Maria. Não, eu vou explicar porque é que isto... Que outrora tinha roubado os pães da Maria. Pode ser assim. E depois tu dizes, oh meu Deus, onde é que está o fermento? E depois tu percebes. Primeiro de tudo, mesmo que isso acontecesse, eu não me importar. Eu adoro spoilers. Adoro, adoro, adoro. Muitas vezes o que me dá vontade de começar a ler ou a ver uma coisa é quando eu sei o twist. É tipo, ah, afinal esta pessoa quer ouvi-la. Que interessante, então vou ouvir isto. Mas nos livros especificamente isso jamais aconteceria. Porque os twists grandes, grandes mesmo, nunca acontecem na última página. Isso é verdade, mas estão-te a dar o wrap-up. E no wrap-up podem dizer o que eu disse. Mas no wrap, não. Podem dizer assim... E o Carlos observou e deitou uma última lágrima. No jazigo da Maria. E tu já sabes que a Maria morreu. Não, não sabes. Ai não. Nenhum autor vai concluir a última página com o resumo de tudo. Olha, eu tenho um exemplo para ti. Dá-me aí um exemplo. Spoilers. Fica aqui. Há um livro chamado We Were Liars. E já não são. Cala-te, meu. Conheces o livro ou não? Eu vou te dar outro spoiler. É assim, se alguém aqui conhece We Were Liars e tensão a ler, passem 30 segundos à frente porque eu vou completamente estragar a cena toda. Ok. We Were Liars foi um dos livros que eu comecei a ler e li a primeira página e tinha a personagem principal. Então eu fiz a mesma cena de sempre. Fui à última página, à página final e li aquilo tudo. E pronto, li a última página e era a personagem principal. Falar com você e não percebi. Pronto, não percebi. E então estou a ler o livro todo e é um grupo de... É a personagem principal e ela tem três amigos e eles estão lá numa coisa de verão. Não importa. O que importa é que tu, mais para o fim do livro, apercebes que esses três na verdade estavam mortos o tempo todo. E a principal que os matou acidentalmente num fogo e então isto é a maneira de lidar com o trauma. Ou seja, foi o tipo dos maiores plot twists que eu já li. Personagens que tu estás a acompanhar, afinal estão mortas. E foi umas páginas antes. E então, antes do final. Ou seja, a última página é só tipo, ah, agora eu vou para não sei onde fazer não sei quê. Portanto, eu apesar de ter lido a última página, não apanhei esse spoiler e fui completamente chocada. Eu estou a perceber o que estás a dizer e isso foi um bom plot twist. Exato. Mas imagina aquela... Como é que se chamavam os personagens? E já não me lembro. Ignora. Pode ser o Carlos, a Maria e a Filomena. Imagina. Que é para não ser processada. Sim. Que a Filomena então foi a que não tinha morrido. A Filomena escrevia assim. Podia estar lá a dizer tipo, e ela despediu-se pela última vez de não sei quê e podia terminar assim. Imagina que era assim, percebes? Mas não é. Pode acontecer. Desculpa, um livro que é bem escrito. Mas tu podes estar a pegar num livro que é mal escrito e não sabes. Mas se é mal escrito, então não me importa se és estragado ou não. E como é que tu sabes que o livro que estás a ler é horrível? Não vais saber por uma página. Não vais saber, portanto... Não. Se eu abrir a última página e tiver o grande plot twist na última página... Não é o grande plot twist. Já sei de pegar a pertinho. Eu estou a perceber o que estás a dizer. Que mal. Então, pronto. A minha nova tese é esta. Perceba o que estás a dizer, jamais faria tal coisa porque acho que é uma traição do modo como o artista quer que eu consuma a sua obra de arte. Olha eu tão puritano. É? É? Tá, tá. Tchau, tchau. tears. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma